Eu tenho um que me defendeu. Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Eu vou falar. Eu vou falar com o senhor, mas eu quero falar com o senhor. O senhor é professor. Vou falar com o senhor. Enquanto o senhor voltar, eu falo. Como ele não vai conseguir encontrar o comunismo que ele veio procurar aqui, né? Trinta vídeos encontrando, né? Esses caras são doutrinados, assim, tudo pra eles é doutrina. Eles nunca tiveram nenhum tipo de educação libertadora. Então tudo que eles veem é doutrina. Eles acham que todo tipo de educação é doutrina, né? E eles veem comunismo e tudo. Vê uma feminista, ah, comunista. Vê um gay, comunista. Vê alguém se dançando na arte, comunista. É isso, cara. É isso. É simples assim. Cara, eu nunca assisti um vídeo, meu. E a galera tá lá batendo o tambor pro maluco dançar. Entendeu? E é muita gente, viu? Obrigado. Você entra lá, a primeira coisa que tem um fixe dele e depois... É sério. Entra, tem um fixe do cara. E aí depois... Tá com inveja do meu capitão aí, ó. Estou aqui para expor, tal, tal, tal. É como disse o advogado. É claro que a intenção dele não é estudar. Tá declarado. Ele escreveu isso, cara. Ele escreveu isso em cada um dos vídeos que ele lança. Sacou? Que a intenção dele é expor e tal, tal, tal. Então não tem que ter essa... Sabe? Esse medo de dizer o que é que tá acontecendo. Que a gente tá sendo sabotado. Quer dizer, a gente não vai ser sabotado porque eu não vou deixar isso. Né? Eu não condeno a professora. Porque você sabe que ela é uma professora que não matou, saiu fora. Eu não vou condeno ela porque a universidade, na verdade, está falhando em garantir a livre cátedra dela. Porque, assim, a gente precisa de pelo menos três coisas para ter o ensino e o aprendizado. Certo? Isso é um momento raro. Ensino e o aprendizado não é assim, não. Educação não é um produto que você vai lá escolher o tamanho, a cor e leva para casa, não. Isso aqui é um negócio complicado. Você precisa gerar um ambiente para que as coisas realmente comecem a acontecer. E ele tá aqui para destruir esse ambiente de aprendizado. Certo? A gente tem que tomar cuidado com isso. É isso que eu tô falando. A universidade deveria ter garantido a segurança. Segurança jurídica, física. Porque a gente... Eu tô falando. Ele não tem controle sobre o que ele faz. Ele é irresponsável. Né? Mas com base em quê? Com base em quê? Apresenta um fato aí. Você deveria ter garantido a segurança, deveria ter garantido a liberdade da professora e não conseguiu. A situação é tão absurda, gente. Se a gente estivesse numa escola de segundo grau, eu resolvi esse problema em cinco minutos. Era só abrir a porta e falar, amigo Vedel, vem cá. E é, leva o rapaz aqui lá para a coordenação, pede para ligar para a mãe dele que a gente vai conversar. E lógico, conversar com a mãe dele não é recabinada. Ele tá atacando até minha mãe agora, é? Não se dá aula, você tá entendendo? O cara tá atacando até minha mãe agora. O que eu não consigo fazer. Não consigo, né? Porque o cara não para de falar. Então, assim, eu acredito que numa universidade particular também, tá? Eu já dei aula em uma universidade particular. Se uma palhaçada dessa acontecer, se eu chamava, era o segurança e ele botava para correr. Você tá entendendo? Mas aí é isso. A universidade de Brasília é uma mãe super tolerante, super inclusiva. E ela tem que aprender a se defender, a universidade vai ter que aprender a se defender desse novo tipo de estratégia aí. Isso tá acontecendo em escola. Isso não tá acontecendo só aqui. Isso tá acontecendo no seu lugar. Isso tá acontecendo no seu lugar. Isso vai acontecer mais. É uma nova moda. É só o começo. Vou falar para todo mundo ouvir. Tá só começando. Cara, patete. Não dá nem para chamar de medíocre, porque não chega nem a ser a média. É muito a mais. Eu sabia que ia ser feio, mas não sabia que ia ser isso. O seu primeiro vídeo tá com 10 milhões de patetistas lá, viu? Nossa, que maravilha. Só um deles. Muito dinheirinho. Foi? Muito dinheirinho. Tá querendo socializar meu capital? Se denuncia, meu velho. Vai lá. Vai falando aí. Vai falando aí. O capital é meu, né? Maravilha. É uma piada, velho. É uma piada sem graça. É uma piada sem graça, mas a gente vai ter que conviver com isso. Gostam de saber do capital dos outros. É, para a gente tentar... Eu ainda quero passar pela... Mas para a gente tentar concluir, então, o que vai ser feito aqui. É... Na boa, gente. Eu não dou conta. Nem eu de vocês, viu? A realização é o seguinte, cara. Se a família não conseguiu educar, o exército não conseguiu ensinar de coro, a escola falhou com a formação intelectual dele totalmente, quem sou eu para salvar esse cara? Não, o senhor é o transgênero. Como é que eu vou ensinar alguma coisa para quem não quer aprender? Então, a minha preocupação com ele, a minha profissão, mais uma vez, não é com ele. É com vocês. É com o resto da vida. O que é isso? O direito dele não pode sobrepor de 39 outros alunos na sala de aula que querem se formar. E o inverso se aplica. Que precisam dessa matéria. Uma matéria fundamental para a formação de vocês, obrigatória. Isso que eu estou falando de uma das maiores universidades do país. E o cara não consegue ver que ele teria a oportunidade de aprender. E aí, escrever as coisas que ele quer. Compre quem ele quer. Sem problema. Mas não. Não tem essa. E aí, eu até conversei com o advogado. Como é que pode? O cara vai todo dia, grava as aulas, ao invés de aprender, fica fazendo videozinhos. Aí, o advogado pode estar monetizando, né, professor? Não seja inocente. Isso tudo é grande. E aí, que a gente vai pegar ele. Segundo o advogado. Eu não sei porque eu não cuido dessas coisas de lei. Pois é, estão sabendo mal. Certo? Eu não preciso, cara. Eu tenho advogado. É, eu sou advogado também. A opinião de uma advogada aqui. Que não perdeu nada até agora. Ganhei todos os meus processos até agora. Tenta lá. Tenta lá. Tá certo. Ele se acha o máximo. Isso aqui, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Estou no meu direito. É, tá bom. Então é isso, gente. Já viu que a gente vai ter que conviver com essa galhoca aqui dentro da sala de aula. Não vai ter jeito. Estou no meu direito. É, eu vou tentar ser o mais objetivo possível nas nossas aulas. Tá todo mundo cansado. Nove horas da noite. Né? É, eu ainda não tive a oportunidade de ter um papo legal com vocês até agora. Aliás, a gente começou... Quem tava na última aula viu, né? Tava... O negócio tava começando a pegar. A gente aqui no monte de clima gostoso. Conversando. Aí o cara abre a porta e fala... Bom dia. Bom dia. Olha a ideia. Ok. E aí, o que que ele fez? Sugou toda a luz e todo o oxigênio da sala. E aí eu olho pra galera. Tá todo mundo acentuando. Ô, cara. Não é? Não foi o que aconteceu? Tô brincando? É, ele não se gava. Então a gente... Gente, tá, tá. Mas isso não pode deixar de ser... Eu não posso entrar aqui e fingir que nada tá acontecendo. Você tá entendendo? Então, é isso. Era essa a colocação que eu queria fazer. Como eu falei, eu vou tentar ser o mais objetivo. Tipo, ninguém vai ser prejudicado no seu conteúdo. Agora, lógico, né? A gente não vai ter mais aquele laboratório de ideias. Você tá ligado? É uma coisa foda, cara. Eu não posso fazer nada. Porque aí ele vai sequestrar a aula. E aí a última coisa que eu queria falar pra vocês, que eu deixei de falar. É, como ele não vai encontrar esses comunistas, essas coisas que ele tá procurando, e daqui a pouco o vídeozinho dele vai ficar chato pra caramba, porque eu vou ficar falando de matéria, né? E ninguém quer... Ninguém da galera dele quer aprender. Até gostaria que o pessoal quisesse assistir uma aula de História da Arca. Já pensou? Bilhões de pessoas assistindo História da Arca. Seria legal. Mas ninguém tá fim disso. Eles querem ver a galhofa, né? Esse aqui nem era na escola, velho. Sabe aquele moleque que tá... Ixi, eu não deixava. É a galera dele. Ninguém se importa com ele. Eles só querem ver o cara fazer a cagada que eles não têm a manhã de fazer. Então eles jogam a moedinha e falam... Pelo menos eu admitiu que eu tenho a manhã. Ah, pula de poço. Tá ligado? Tá uma trabalhota. E aí o cara vai fazendo essas paradas pra aparecer e pra ganhar a audiência e o dinheirinho dele, né? Então é o seguinte, só cuidado, porque ele vai tentar agora carregar vocês pra dentro dessa discussão. Certo? Com base na cabeça dele. Já que ele não vai conseguir trazer esses temas aí fífios que ele traz aí pra tentar... porque eu não vou entrar nessa onda, eu conheço mais do que isso do que ele tá achando que eu conheço, né? Ele vai tentar provavelmente provocar vocês pra fazer aí o engajamento dele funcionar e os videozinhos dele tem grátis. Mostra uma vez que eu já fiz isso. Então... Mostra. Nunca fiz isso. Ai meu Deus, meu Deus. Não é, foda. Mas é isso aí, galera. Eu acho que vou tomar uma água. Eu vou ficar gravando aqui. Se alguém quiser falar, o cara provavelmente vai querer falar um monte aí. Mas ele não tá falando nada pra gente não, tá? Ele tá falando pra quem paga as contas dele, pra galera do PITS. Então deixa ele falar pra galera do PITS. Eu vou pedir pra monitora passar a chamada e pra quem não teve na aula passada, ela vai passar um documento legal aqui, que é proibindo a divulgação e o áudio dessas imagens, dessas salas que estão sendo gravadas aqui dentro. Claro que vocês podem ter certeza que, é isso, não tem nem rede social, não tem interesse nenhum fazer isso, porque aqui tudo eu tô documentando pro processo, certo? Agora a gente não sabe o que ele vai fazer, né? Então o documento vai passar, você leia, se quiser assinar, por favor, já sim. Se quiser assinar na próxima aula, não tem problema, teve gente que ficou assim, ah, eu quero ver, não quero pensar se eu quero assinar ou não. Beleza. Se você não quiser assinar, não tem repercussão nenhuma negativa, tá? Só que, só pra ficar bem claro, eu vou produzir um documento depois com todo mundo que não assinou, porque eu preciso, né, esse documento, vou dar fé pública nele, certo? Porque eu preciso desse documento pra dizer, ó, essas pessoas tiveram oportunidade de assinar o documento e não assinar, simplesmente por uma questão técnica e burocrática, mais uma vez. Tá bom? Ficou claro? Sim. Beleza. Eu vou tomar uma água, ela vai passar a chamada, ele vai falar e eu vou voltar pra gente terminar essa aula. Eu vou falar quando o senhor voltar, eu quero falar com a presença do senhor. Não precisa de falar com o senhor, eu tenho que me defender. Fala aqui, ó, fala aqui, ó. Eu vou falar. Eu vou falar com o senhor, mas eu quero falar com o senhor. O senhor é professor, eu vou falar com o senhor. Enquanto o senhor voltar, eu falo. Por favor, cara, eu sou ministro de aula, pelo amor de Deus, cara. Mas não é ele que tá impedindo a aula de acontecer, ele é professor, cara. Ele é professor, cara. Eu tô exercendo o meu direito ou não? A gente já conversou sobre isso, tô ou não tô? Eu tenho lógica de todo mundo, cara. O de todo mundo é maior que o meu? Ele é de norte de aula, cara. Mas é ele que não quer dar aula. Já assistiram algum vídeo meu? Eu faço alguma coisa que ele tá me acusando? Eu não faço. O cara, o cara estudou 30 anos, tá? Ele tem direito, eu tenho propriedade intelectual sobre o que ele tá dando aqui na frente, entendeu? Existe lei pra isso. Eu posso fazer isso que eu tô fazendo. Com base em que lei que eu não tenho esse direito? Novamente. Eu vou falar um contrante só ele. É verdade. Colégio, eu vou falar um contrante só ele. Eu vou falar um contrante de campos. Eu vou falar um contrante de campos. A vontade de não levar a participar da aula. Inclusive agora, conversando tranquilamente com você, eu não me sinto à vontade porque eu não sei o que vai acontecer a partir disso. Você não sabe exatamente. Esse é o seu direito. Assiste um vídeo. Não, mas aí você... Você tem que partir do pressuposto de que você tem conhecimento de como os vídeos são pra você dizer que não vai se sentir à vontade a partir de alguma coisa que você tá imaginando. Não imagine. Veja lá. Eu não faço isso. Ele tá mentindo. Veja por você próprio e tire sua conclusão. É isso que eu tô aqui pra, de certa forma, expor e tentar combater, porque eu acredito que na prática está acontecendo. Que é o que ele disse que tá tentando fazer com vocês. É o que eu tô tentando fazer, acredite em vocês ou não. Que é proteger o futuro. Ele tá tentando colocar na cabeça de vocês, na posição de professor de autoridade dele, questões que são inverídicas. Tipo isso aqui. Ele mentiu sobre tudo que eu faço. Tem 30 vídeos. Assiste os 30 lá. Eu vou entrar nessa questão com você. Olha, os cabecinhas fracas ficam só rindo. Assiste logo. Acho que realmente não tem porquê. Mas assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de dar uma aula. Né? Assim, eu também sou formada em Direito. Eu também sou advogada. E assim, quando você dá uma aula... Exatamente. Eu sei o que é o poder de Rápider. Eu sei o que é o regimento interno que dá... Que a UNB pode fazer suas próprias leis. Então, assim... Administrativamente inferior à lei. Que lei nenhuma não proíbe. Entendeu? É, mas a lei é muito proíbe também de filmar outras várias coisas. Não, assim. Tem a lei de Direito Autoral. É sobre isso. E tem a lei sobre a imagem, sobre o sol. Enfim, eu não... Não aparece a imagem de ninguém. E aí, você vê que... Ele é um funcionário público. O professor avisou. Tipo, você não... A gente não consegue discutir sobre, por exemplo, o que é dar uma aula pra 40 pessoas e uma delas atrapalhar a aula e os outros 39 alunos. Mas isso foi o que ele disse. Eu estou dizendo que eu não faço isso. Inclusive, quando... Você está fazendo. Aí, eu não... Ele que tratou a aula, você é sobre mim. O professor falou e eu acredito nele porque eu não conheço ele. Mas, assim, você está fazendo. Não é que ele falou o que você vai fazer e eu estou aqui botando fé nele. Ele falou o que você faria e você está, de fato, fazendo. Mas não teve aula. Ele fez a aula ser sobre mim. Eu não posso me defender. Como que eu vou ficar calado? Eu não sofri mil ataques aqui, não? Você está cego? Não está enxergando o que está acontecendo? Você é muito mal educado. Está vendo a aula que não foi sua guerra? Que história, não é? Novamente, palavras saindo da sua boca. Eu falei isso quando? Eu nem vou que não fide feita a tua. Um senhor de 60 anos. Eu só peço que você repense sobre você constranger. Talvez não 39, mas, assim, eu sei que eu estou te avisando, estou te falando sobre mim. Você me constrange e eu sei que você constrange outras pessoas. Então, assim, se para você é normal, é isso que a vida te segue, realmente é só seguir o que o professor falou. Mas é ele que está transformando nessa ideia de constrangimento. Eu não faço isso. É, mas, dolosamente, eu não estou fazendo isso. É uma sensação individual e subjetiva de cada um. Então, vamos lá, pessoal. Professor, só a minha defesa. Não, eu não quero ouvir sua defesa, cara. Eu não estou obrigado a ouvir você falar nada.